Eu acho que quando a gente vai entrando aqui em casa, a gente meio que quis fazer dela o nosso refúgio. Então, muita gente chega aqui em casa e fala, nossa Raquel, a tua casa é a primeira vez que eu venho, mas eu me sinto em casa nela. E foi justamente isso que a gente quis trazer com ela. Eu acho que o chão sendo de madeira e dessa coisa do antigo e as cores que ela tem, até a luz que entra nela de manhã. Eu adoro ficar vendo a luz que entra na casa porque fica linda, acho que só a luz eu já vejo contemplando. Então, eu acho que casa é uma extensão da pessoa, uma continuação dela. Então, aqui em casa a gente tentou, já que são quatro pessoas, são as memórias, a lembrança, a experiência de cada uma delas aqui. Aí a gente tem aqui, de vários viagens, lugares que a gente foi e que marcou a gente, a gente trouxe, por exemplo, aqui essa parte. Eu morei um tempo na Espanha, então eu trouxe um quadrinho de Valência, um touro e um quadrinho de Granada também. E até aqui na varanda, o chão, lembra o chão da casa da fazenda da minha avó, o chão todo de ladrilho, colorido. Eu acho que foi para os meus pais sempre terem morado em casa, e a minha mãe sempre ter essa vivência da fazenda, da minha avó, a gente sempre gostou muito do verde, de trazer o verde para cá. Porque já que a gente morou em casa, a gente tinha que ter pelo menos uma jardineira. E a gente adora cultivar o verde na varanda também. E sempre que a gente pode, a gente compra umas ervas, mais uma plantinha para cá, mais uma plantinha para lá, mas a nossa vontade mesmo era ter um jardim bem grande. Eu acho que se tudo fosse verde, ficaria muito mais bonito. Mas acho que a luz, por ser esse prédio um pouco mais antigo, que as janelas ainda são enormes, entra muita luz aqui. E o que eu mais gosto é de ficar aqui de manhã, porque eu não tenho que trabalhar ou ir para a aula, fim de semana, ficar aqui sentada, ler um livro, ou apenas ficar olhando para ela. Ela adora.